Adriana tem uma loja de roupas de luxo em Goiânia há mais de 20 anos. Ela vende as peças à vista ou com os cartões de crédito e débito. Um problema antigo da empresária é o parcelamento para as clientes. Minha loja mesmo parcela em 3, 4, em alguns casos, uma venda maior, a gente consegue um valor, um parcelamento maior. Mas eu tenho clientes aqui que me pedem assim, parcela em 6, em 10, quer fazer assim. Então eu acho que vai ajudar muito. Foi lançado um novo modelo de transação, chamado crediário, que pode resolver problemas como esse. As empresas de crédito oferecem prazos maiores de financiamento ao consumidor e um tempo menor para o comércio. De crediário, ele vai ter caixa, ele vai ter aqui uma nova forma de capital de giro. Reduções de custos, seguramente, mais condições de pagamento para oferecer ao cliente e também o aumento do potencial de vendas. Este economista explica o que o consumidor deve fazer para não se endividar ainda mais. Mas no longo prazo, isso pode comprometer muito o orçamento familiar. Porque esse crediário vai permitir em até 36 vezes, a divisão em até 36 vezes, para comprar algo que às vezes nem vai durar esse tempo todo. Então pode ser muito positivo no curto prazo, para a economia, mas no longo prazo, para o orçamento familiar, isso pode prejudicar consideravelmente.